Somos uma equipa pequena com uma missão hérculea, a de levar o mais longe possível a informação de que o cidadão carece. Este é o nosso compromisso. Compromisso com a liberdade, compromisso com a verdade, compromisso com a democracia. Nem sempre somos entendidos, mas é verdade que a resiliência de meia dúzia de teimosos, comprometidos com um objeto maior, não desiste, não se resigna. Não aceita atirar a toalha ao chão, mesmo quando agentes da polícia enrompem as nossas instalações, roubam os nossos equipamentos, dinheiro e a própria corporação diz que nada faz porque a coberta delinquentes com a farda da Polícia Nacional. Eles estão identificados. Levámos-los até às instâncias policiais, que adormecem, não fazem nada. Se disserem, entretanto, que algum jornalista do Folha 8 produziu uma informação que eles interpretaram ao contrário, na hora, no minuto seguinte, aparecem mil carros da polícia para o levar para as masmorras. É esse o estado da situação. Nós, para o cidadão comum, o que é que representa hoje a Polícia Nacional? um órgão tão importante para a estabilidade, tranquilidade das populações. Não pode ser uma droga de polícia ou a polícia na droga. Portanto, o ministro diz ter ido à Assembleia Nacional e garantido que só há anjinhos na corporação policial, mesmo quando sabemos que altos comandantes comandam cartéis de delinquentes. e dissemos-lhe isso com propriedade, porque o comandante-geral da polícia sabe, o comandante adjunto sabe, o ministro do interior sabe, e porque nós temos provas, porque nós fomos algos lindos. A direção de inspeção da Polícia Nacional sabe, e nada faz. E este sentimento de descrença nas instituições, que levou também as zungueiras a irem ao palácio. Indignarem-se. É a revolução das zungueiras, ou as zungueiras da revolução, que agora o regime vai ter que se confrontar. No São Paulo, desapareceram. Tirando as zungueiras do comércio informal, é o pouco que resta para os angolanos ainda conseguirem fazer meia refeição ao dia, restarão somente os estrangeiros. É a colonização do MPLA com colonialistas estrangeiros, sendo eles os chipaios. é assim nas grandes empresas, há uma exceção na TAG, na Indiana, mas em tudo o resto, este governo, como bom capaz do FMI, entregou. A banca está uma ruína, uma vergonha, porque o governador do Banco Nacional decidiu um dia de forma pouco racional, se calhar, comprometido com literatura que não acolou a realidade do seu país. É que a doutrina é para depois ser aplicada em função da realidade do país. Um país que tem uma moeda fraca não pode-se dar ao luxo de prescindir de moedas internacionais fortes que estavam na circulação de forma legal. não especulativa aquela que é dominada pelos malianos senegaleses em Luanda e a polícia não consegue fazer nada porque os seus principais comandantes seguramente têm uma comissão em cada dólar que é vendido no Martes e outras esquinas. Mas ele disse que era preciso quanzalizar a economia. O não tem valor comercial externo. Não tem sustentabilidade interna. Ora, o que é que diz a economia? Sim, diz isso, que deve haver operações na moeda nacional. Mas também a doutrina não diz que uma economia nacional frágil não possa acolher moeda estrangeira porque vai permitir que o Banco Central não gasta dinheiro a comprar dinheiro para depois realizar as suas operações. Ora, quando as petrolíferas pagavam os seus trabalhadores em dólar permitiam que eles fizessem uma reserva em dólar e depositavam no banco. Quem ganhava 100 dólares por mês era 20 dólares, outros poupavam 30, 40, 50, 100, etc. Os bancos tinham muito dinheiro e então o complexado também do governador e de outros membros do seu séquito ficaram com inveja porque as empregadas também conseguiam colocar os filhos no colégio, comprar bilhetes de viagem, ir de férias para o exterior, ir a Disney e muitas vezes cruzavam com os filhos não dos revolucionários que se apelidaram mas dos novos ricos complexados colonialistas. as fãs ricos ricos l e ricos 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 ricos